Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal do Chapados, o que eu vejo vocês para mais um episódio do nosso modo carreira com o Don Caster Antes de começar aquele jabá básico que é comprar suas FIFA coins, compre com o pessoal da Big Boss Games Porque eles vendem coins para Play, 3, Play, 4, Xbox 360 e Xbox One Você pode pagar até 18 vezes no cartão e a entrega é extremamente rápida e segura Então é isso aí, compre suas coins com o pessoal da Big Boss Games, eu recomendo E vamos lá, sem enrolar, antes eu vou começar aqui, vou fazer uma coisa que vocês tem me falado bastante aí nos comentários, principalmente depois do último vídeo Explicar para vocês porque eu uso o Pesoli de goleiro titular e não o Stanek, né cara, olha só Os dois tem uma diferença até que bem grande no overall, set de overall é bastante diferença aqui no FIFA Vocês estão falando, mas Jean, o Pesoli é emprestado, o Stanek você comprou, então você deveria estar usando o Stanek para ele evoluir já e ele ser um goleiro melhor Concordo com vocês, mas os meus planos para o futuro do Pesoli são de contratá-lo também, tá Então é isso que eu estou me baseando aqui, eu estou querendo deixar ele para evoluir ele bem E botar aí o Stanek, como eu não tenho feito muito, mas agora eu vou começar a fazer mais, tanto que ele veio reclamar Que é botar ele mais aí no segundo tempo, em algumas outras partidas, botar ele de titular para jogar Para também evoluir junto, mas o Pesoli em si eu quero contratar ele depois e é por isso que eu estou deixando ele titular, tá pessoal? Só para vocês entenderem aí e também vocês podem ver que como o Pesoli é um jogador muito melhor do que o Stanek no momento Óbvio que o Stanek pode evoluir e passar o Pesoli, mas no momento ainda a gente não tem essa coisa aí, né Essa diferença ainda muito grande para o lado do Pesoli Vamos lá jogar contra o Wolverhampton aí, né, nosso querido time Wolverhampton E esse vai ser um dos jogos, eu vou botar o Stanek de titular aí, vamos deixar ele ver se ele joga Vou tirar o Bilal aqui que está bem cansado, vou botar o Furman ali E o Furman joga muita bola E é isso aí, o time está certo assim mesmo Vamos para a partida, vamos ver se a gente consegue a vitória E vamos ver se a gente consegue mais três pontos aqui E vamos ver se o FIFA não me rouba dessa vez E é isso aí, vai rolar a bola aqui na nossa casa para o jogo contra o Wolverhampton Ela rolou, está valendo Vamos lá, vamos para a vitória, que é o que interessa Ajeitou boa bola aqui para o Pelé, hein Ó lá, boa enfiada para o Bennett Já entrou, opa, juiz Juiz, eu já expliquei isso no outro vídeo, isso é falta, cara Vamos bater, meu Deus do céu É o goleiro de costas Vai lá, Thais, vai lá, Thais Vamos lá, Thais Vamos lá, Thais Vamos lá, Thais, um puta aqui, carrinho desgraceiro Vamos lá Almei isso Bom cruzamento Chegou bem o goleiro, vai lá O Abara O Abara O Abara Que defesaça O Abara, meu Deus do céu Olha o jogador patético Tira, Mason Meu Deus, não acredito Mano, que gol patético, cara Olha que gol patético que eu tomo, cara Não é jogada trabalhada É uma suruba, como eu falei antes, cara É uma suruba Olha lá, velho Fechei, tá? Olha lá Por que que veio o outro lá junto, velho? Eu não chamei Eu tava com o Mason ali marcando Veio o outro lá, ó Veio o Evina junto Por que que ele veio, velho? Eu não apertei o botão de chamar o companheiro Ele simplesmente saiu e largou o Edwards aí Livre Sem eu pedir Vamos lá, vamos lá Opa Pênalti Olha aí o pênalti Coman Bem feito Vamos ver se foi pênalti mesmo Ou se não Porque Não deu pra ver direito ali Não sei se ele pegou a bola Vamos ver É Foi pênalti Foi pênalti Mas É do mesmo jeito que foi aquele outro, né? Ele conseguiu tirar a bola Mas ele também me derrubou Então em umas situações é pênalti Em outras situações não é pênalti FIFA Vamos lá Vamos tentar fazer o gol Mason se prepara Se preparou Vai botar a bola lá na caixinha, hein? Meu Deus do céu Que susto Bateu na trave e entrou Valeu, Mason Isso aí Logo depois de eu tomar o gol Hoje é empato Então beleza Vamos lá Voltamos Aí a estaca zero Vamos tentar Subir pra estaca um Vamos lá Olha lá Ninguém marca Olha ali Olha isso, velho Olha isso, velho Vamos lá, Coman Bola um pro Tyson, hein? Vai, Tyson Vai, Tyson Puta merda Puta merda Demorou A bola deu uma escapadinha Valeu, valeu Ah, isso Já tocou a bola Que bolão pro Coman Chegou Coman Tocou no meio pro Robinson Meu Deus Faz o gol Que cagada Nossa senhora Que cagada Tá valendo Tá valendo Mas foi cagada, hein? Olha lá Toquei O cara tirou bonito Na verdade Ele tirou bonito Do carrinho Porque o Robinson Ficou esperando, né? Deixa eu ver se mostra De novo o replay Não mostra, né? Porque o Ele tem uma tática Que eles É foda O replay dele Não mostra os erros Tem que ir lá E mostrar pra você mesmo Mas vocês viram aí O Robinson Ele ficou esperando, cara Essa bola Nunca fica esperando Você vai em cima da bola, né? Ficou esperando Mas a gente deu sorte A bola acabou aí Sobrando pro Robinson Tá aí Virada Vai, velho Fecha Não ia fechar Tá ligado? O jogador Ele não Olha lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus do céu Vamos lá Essa é a bola Bruta Aisson Bateu E acaba o jogo Vitória Na virada Isso aí Conseguimos aí Ufa 2x1 Boa virada Isso aí Três pontinhos Pro time Jogamos bem Mas é tenso Como sempre Olha aí Melhor em campo O Stannick Jogou muito bem Grande goleiro Que é Como diz o Xamã E tá lá Boa vitória 2x1 E olha aí Mais um jogador Vindo chorar As pitangas Pra mim O Ionita Veio dizer Que ele não Tá tendo a função Que ele esperava Blá, blá, blá Cara Você tá entrando Pra caramba Você tá chorando Velho Eu vou Vou colocar mais Você Mas você tá chorando Demais Na minha opinião E vamos lá Pra próxima partida Tá meio travado Aqui Agora a gente Que deu uma melhorada Mas tava meio Travado Vamos jogar de azul Aí Deixar o Cardiff Jogar com o uniforme Titular deles Afinal é na casa deles O jogo Vocês tão vendo Olha o menu Como ficou travado Do nada E FIFA Jogo muito bem Programado Olha só Olha a velocidade Que tá trocando Aqui Olha que bonito Que tá Parece que tem câmera Lenta né Pessoal É uma maravilha É um jogo Muito bem Programado Muito bem Programado Mesmo E Essa porcaria Que vocês tão vendo Aí E vamos lá Vamos jogar mais um jogo Com o Stanek De titular Vamos deixar o pessoal Ali um pouco no banco E E Deixa eu ver quem mais E vamos botar o O Ionita também Já que ele tá Chorando tanto assim Ele vai entrar no segundo tempo O Ionita vai entrar no segundo tempo É isso aí Vamos lá Vamos tentar vencer O Cardiff City E é isso aí Vai rolar a bola aqui Na casa do Cardiff Vamos pro jogo E vamos tentar Mais uma vitória Mais três pontos Dessa vez Com O time titular E eu travei Falando Vai Bennett Ah Quase consegui roubar a bola Olha no meio Olha no meio Olha no meio Olha o Tais Que bola Que bola Pro Mason Meu Deus Ia ser um golaço Mas o goleiro pegou Muito bem O chute do Mason Foi muito bem feito Olha lá Olha só Nossa O goleiro conseguiu pegar muito bem Boa bola Pro Mason Vai né Levina Tranca Só tranca Isso Nossa Olha lá Olha o gol Sabia que ia sair um gol ali Vai 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 Puta Merda Defendeu Boa tirada Meu Deus E acaba o jogo Mais um jogo Totalmente Excelente E perdemos Ai meu Deus do céu Fico frustrado com essas coisas Tá tudo travado ainda Aqui Acho que não Queria mostrar Os melhores momentos Primeiro esse gol aqui Mano velho É um absurdo Cara Essa jogada acontece direto Cara Ó Tudo bem Aqui Tipo Olha Olha como é que eu perdi a bola aqui Agora eu quero ver Ó Wtf Tipo ó Roubei Olha Por que que ele fez esse movimento aqui Vé Passou Olha só Olha que ridículo isso E olha só Mano Olha que lance ridículo Velho E depois Ele esqueceu Que ele perdeu a bola Olha lá Ó Ó Ó Daí o cara de primeira Cruzou Ó O meu zagueiro parou O meu zagueiro parou Ele tava indo pegar a bola Ele parou Deu uma dadinha Ficou atrás E aí eu tomo o gol É uma maravilha E o outro Vamos mostrar agora O poder de Moisés aqui Ó lá Tá aqui Pá Vamos ver agora É agora que vai abrir Moisés Ó Veio o cara pra cá Agora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Por que Olha ali Olha o Pelé ali O Pelé é o de azul De chuteira azul ali O negão de chuteira azul Olha o Pelé Presta atenção no Pelé Você viu aqui ó Ele cortou pra cá Certo Por que o Pelé tá indo pra lá Olha lá velho Não faz sentido Ó Ele veio marcar aqui O vermelhinho Não precisa Fica ali Ele abriu ó Abriu espaço Ridículo cara É ridículo E é isso aí pessoal Esse último jogo Foi mais um jogo Que o West Bromish Deu uma vacilada E empatou mais um jogo Se a gente tivesse ganho Aquela última partida O que teria acontecido É que nós estaríamos Como líderes Porque a gente estaria Com a mesma pontuação Do West Bromish Tá pessoal Então É Não sei É óbvio que pode ser Né Minha cabeça Falando essas coisas É óbvio que Não necessariamente Tem isso no FIFA Mas tá calhando De ser coincidentemente Jogos que acontecem Lanças absurdas Serem jogos que Se eu tivesse ganho E não tivesse acontecido As coisas absurdas Eu estaria em primeiro lugar Ali no campeonato Então fica estranho A gente tá só um ponto Atrás agora do Card Que ganhando a gente E eles também agora Tem essa vantagem É De ter O confronto direto Estarem superiores a gente Né Então se eles tiverem A mesma pontuação Eles passam a gente Então a gente tem que ficar Bem ligado aí no Card A gente tá só com um empate A mais do que eles É muito perigoso Essa situação Pra gente cair pra terceiro Tá pessoal Então É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Por favor Não esqueçam de deixar Aquele monte de joinha Aqui Se vocês gostaram do vídeo Pra me ajudar na divulgação E é isso aí Eu vou ficar por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Tchau Tchau Tchau